Mas esta gente, hoje eu fui apreciar a natureza pra banda de casa. Peguei minha bicicleta e esfolei ele por essas áreas aqui dessas bandas, tudinho quase. O primeiro lugar que eu fui foi no antigo lixeirão e tem grande poder de fruta pra lá, mamão e banana, espiaí. E essas árvores aí nasceram tudo da natureza mesmo, aí era antigo lixeirão, caiu semente, grelou e nasceu. Eu tenho pra mim, quem quiser tirar, tira. Depois eu fui achar de fugir do trator que vinha com uns 600 peste atrás de mim aí, quase eu caio dentro dessa lama aí, escapou. E este lixão aí é uma área de descarte de resíduos e material de construção. Depois eu me suquei ele pra outro lugar aqui perto do meu bairro. O pessoal tava se admirando, eu andava tranquilamente nessa rampa e eu tava só com uma mão. Meu filho, vocês vão ver eu andar em rampa mais fina ainda, aguarda aí. Mas eu cheguei num garapézinho que tava até os pás de pichinhos, espiaí. E eu ando por esses caminhos amados que me dão um negócio assim dentro de mim, uma felicidade horrível. E essas paragens estão bem perto de casa quase, um garapézinho que liga lá no rio, espia. Açaí pretinho, bem no terreiro de casa, se quiser roer, só sacude a água que cade na bacia. E a estávia de engai que tá com os galhas riados, mas tão tudo na flor ainda, quero ver o moleque frio riar embaixo dessa água. Depois eu me suquei ele pra um lugar que eu nem sabia se andaria na jaxe, até um carro velho eu achei no meio do mato, espia. Mas eu agarrei e disse, eu vou mais pra frente que eu sou duido. E essa rampinha era só duas talbinhas. Depois dessa rampinha eu cheguei numa rampa mais larga um pouco. Uma rua? Pra cá? Eu acho que eu não tô indo na jaxe mais não, eu vou ver até onde que vai dar. E eu pedalei, pedalei, padelei, quase não chego no final, camba aqui, camba ali. Quase eu morro pedalando. A pergunta é, eu vou pra aí ou não? Aí eu peguei minha caneluda e me enfiquei ele pra lá. Cheguei quase no final da roça, não cheguei mais, porque eles falaram que tem cachorro bem ali. Ele falou, leva um pau, eu falei, leva assim. Aí vai pra ali mais a roda. E eu tô muito longe já também. Vou ter tudo escabelado, depois de ter andado quase todas essas beiradas tudinho aí, cheguei sem salvo em casa de novo. É feinha, mas é minha, hein? Deixa teu like e me segue, senão eu vou te amarrar e se soltar lá pra quebrar onde eu tava. Que tá!